Bom dia a todas e a todos. Bom dia 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 a todos. Bom dia. Bom dia a todos. 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 estou ouvindo 12.013 cariocas. E fizemos uma pesquisa qualitativa, em que organizamos 13 grupos focais. E o Zagone participou de vários desses momentos nos grupos focais, os grupos focais aconteciam nessas salas, em que há um espelho, quer dizer, para o lado das pessoas que estão participando do grupo focal, você vê um espelho, do lado de cá ficam os especialistas observando o que está acontecendo. Então, o Zagone ficava lá com a gente, observando o que acontecia nesses grupos focais. Bom, e aí, eu vou falar, enfim, a gente queria entender as razões pelas quais as pessoas eram contra a legalização das drogas, entender um pouco que perfil era isso. Quem são essas pessoas? Quem são pessoas mais ou menos a favor ou contra a legalização? E depois a gente precisa construir um caminho, quer dizer, a partir dessa constatação, enfim, qual é o problema que a gente tem, qual é o perfil dessas pessoas com as quais a gente tem que trabalhar e vamos pensar numa estratégia para levar essa discussão adiante. Bom, os resultados, em geral, mostram o seguinte, quer dizer, é uma grande resistência à mudança que tem uma natureza moralista. Ontem aqui, uma das pessoas da Fiocruz disse que nesse levantamento grande que a Fiocruz fez e que vai estar disponível em breve, houve a tentativa de também traçar o perfil desse sujeito, quer dizer, homem ou mulher, que tem esse perfil mais proibicionista. Quem é essa pessoa? Bom, o que a gente percebeu é o seguinte, quer dizer, o perfil do proibicionista típico é uma mulher com mais de 50 anos que mora na favela evangélica e tem educação de primeiro grau incompleto. Dentro do espectro de tendências mais ou menos contra a proibição ou a favor da proibição, a gente percebe que lá na ponta é esse o perfil. Uma mulher com mais de 50 anos que mora na favela, tem educação de primeiro grau incompleto e é evangélica. Então, a gente tem que ter clareza que a gente vai ter que se preocupar em afinar o nosso discurso para um público que tem essas características, quer dizer, no limite. Claro que a gente vai ter esses vários outros perfis. Tem muito forte essa ideia de que o Brasil não está preparado para mudar. Ah, a gente falava de experiências, havia um moderador desses grupos focais, que era uma professora da FRJ, da área de comunicação, que tem grande experiência com grupos focais. Então, ela conduzia ali as discussões e sempre surgia esse negócio. Ah, isso é coisa para a Holanda, isso é coisa para Portugal, isso é coisa para os países europeus ou para os Estados Unidos, que são países adiantados. Mas, isso não é possível acontecer no Brasil. O Brasil está muito atrasado para esse tipo de política. A teoria da liberdade individual é uma teoria que não convence. Essa defesa de que eu posso usar a droga que eu quiser, contanto que eu não prejudique outros, Outros, isso realmente é alguma coisa que as pessoas, em geral, nesses grupos focais, não aceitam. Depois, claramente, havia uma admissão de que as nossas políticas na área de drogas fracassaram. Tanto políticas repressivas, quanto políticas preventivas. É uma constatação geral de que essas políticas fracassaram. E, também, as pessoas percebem que a nossa legislação é discriminatória e é heterogênea. E, finalmente, há um amplo reconhecimento de que falta informação nessa área. E, aí, eu queria me reportar a duas falas de ontem. A fala da Maria Lúcia Caran e a fala do Paulo, do Observatório de Favelas. E eu vou discordar dos dois. O Paulo, por exemplo, ele disse que, ah, não, se você for lá na Maré e você fizer uma pesquisa, 70% da população na Maré é contra a legalização das drogas. Agora, não é por falta de informação. Não, eles têm informação, sim, porque eles estão lá na ponta sofrendo dia a dia. Eu discordo. E a Maria Lúcia também levantou a tese de que a questão não é bem assim, não é que o público está mal informado. Eu ouço discordar dos dois e dizer, sim, a nossa pesquisa mostra que as pessoas estão muito mal informadas. E, mais ainda, a gente fez grupo focal com operadores do direito. Viu, Casara, você não estava lá porque você é meu amigo, não podia botar, né, você no grupo focal lá, né, nem levar o Jorge, tampouco, como representante da PM. Aliás, a Luciana também estava nesse grupo. Desculpa, Luciana, até você estar aqui do meu lado e eu não. A Luciana fazia parte desse grupo que ficava lá atrás do vidro, né, espelhado, e a gente observando, né, a Cone, eu, Luciana, o Inácio Cano. E, de vez em quando, a gente tinha umas surpresas, né, porque Jorge, um dos participantes do grupo de operadores do direito, que tinha policiais também, era o IBIS, que é o atual, quer dizer, a trinca que hoje comanda a Polícia Militar no Rio de Janeiro, um dos três é o IBIS, né. E aí, o IBIS começou naquele grupo que tinha juiz, promotor, defensor, e todos muito conservadores, muito contra, né, flexibilização na lei. De repente, o IBIS diz, não, eu sou a favor da legalização das drogas. A gente quase desmaiou ali atrás daquele vidro, eu falei, não, não estou acreditando em uma coisa dessa. O Inácio até dizia assim, eu vou lá, vou beijar o IBIS, porque realmente, né, um policial militar, um coronel da Polícia Militar, tem a coragem de dizer, né, que é a favor da legalização. E o IBIS está na ativa, né. Eu não estou tirando o mérito do Jorge defender essas questões, né, mas o IBIS está lá na linha de frente e está dizendo isso, né. Enfim, então, falta informação, sim. Esse grupo, inclusive o grupo dos operadores de direito, o grupo da saúde, nós fizemos um grupo focal com psicólogos, médicos, psiquiatras, pessoal que atua na área da saúde e atua na ponta, em hospitais públicos atendendo, né, usuários abusivos de droga. E as pessoas admitiam que faltava informação. Então, vão me desculpar os que não concordam com isso, mas os dados, tanto da pesquisa quantitativa quanto da pesquisa qualitativa, demonstram que falta informação, sim. A gente precisa trabalhar esse tema. Eu estou indo para... Luciana, você pode sair? É, é isso aí. Enfim, eu vou passar rapidamente esse questionário. É um questionário que até depois, e os resultados dessa pesquisa, eu quero compartilhar com o pessoal da Fiocruz. Foi um questionário bastante abrangente e a gente tem, enfim, uma série de informações importantes e que a gente tem discutido essas informações aos poucos aí. Mas, enfim, aí é um pouco a revelação, né, de que há uma percepção, sim, né, de que todas essas substâncias são drogas. Claro que, por exemplo, 82% acredita que álcool é uma droga, enquanto 100% acredita que o crack é uma droga. Mas, de qualquer maneira, há uma percepção generalizada. Agora, é interessante que quando você pergunta, né, quais são as medidas que mais contribuiriam para reduzir o consumo de drogas? Olha ali, a prisão de traficante é um percentual relativamente pequeno. Quer dizer, o pessoal está mais preocupado com o tratamento, né, de usuários, e aí, claro, pensando nos usuários problemáticos, e campanhas de prevenção, né. Então, está muito claro que as pessoas não acreditam, né, que realmente a guerra às drogas possa funcionar. Vai ter gente assaltando, estuprando, né. Então, é esse pavor do que aconteceria se as drogas fossem legalizadas. E a gente estava falando de legalização de todas as drogas. Mas, na verdade, quando a gente pergunta, bom, mas e aí, se as drogas forem legalizadas amanhã, você vai consumir? Quase 100% diz que não vai. Então, o problema é sempre o outro, né. Quer dizer, o outro é que é o demônio. O outro é que vai consumir drogas e vai para a rua, né, como um zumbi. Eu não. Eu não... Isso aí não faz parte da minha realidade. Bom, depois disso tudo, dessas constatações todas, a gente começou a pensar que campanha é essa que a gente vai fazer. A gente quer trabalhar, né, quer dizer, a gente está fazendo pesquisa, a gente está procurando entender esse tema, né, como as pessoas percebem esse tema, quer dizer, quais são as atitudes em relação ao tema das drogas, mas a gente quer também, né, propor alguns temas como algo que é importante para a informação, para o esclarecimento, algo que é importante para essas campanhas, né. Então, primeira coisa, a proibição provoca uma guerra que mata milhares de pessoas todos os anos, né. Nesse período de 2009 a 2013, 230 mil mortes no Brasil. 6 pessoas morrem por dia mortas pela polícia, né. Esse é um dado que hoje está bastante socializado, eu fico feliz, porque há uns anos atrás, né, Casar, a gente falava de mortes pela polícia e a gente não tinha muito domínio desses números. Hoje, depois dos estudos anuais que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública vem fazendo, a gente tem muita clareza desses números. Então, não há dúvida, a polícia mata seis pessoas por dia no Brasil. Então, isso é fato, né. E claro que uma polícia que mata muito, morre muito também. Então, nesse período de 2009 a 2013, né, mais de 1.700 policiais foram mortos. Depois, um outro tema é o tema do custo, né. Afinal de contas, essa proibição, essa estratégia, né, de guerra às drogas, é uma estratégia muito cara, né, que tem um custo de 250 bilhões por ano, né, em segurança pública, 3.6 bilhões é o que custa, né, aos cofres públicos, ou seja, dinheiro dos nossos impostos, né, 3.6 bilhões só para manter, né, os 30% dos presos hoje que são presos por tráfico de drogas. E a gente sabe, pelas pesquisas da Luciana, né, quem é esse preso que está preso por tráfico de drogas. O pequeno traficante que estava desarmado, com pequena quantidade, que não faz parte de facção, né. Então, é esse que vai parar na cadeia, né, porque os outros certamente não vão parar na cadeia. Porque, num primeiro momento, conseguiram corromper a polícia, no segundo momento, até corrompem a justiça, né. Então, esse grande traficante, ou até o médio traficante, não vai parar na cadeia. Eu me lembro, quando eu era diretor do sistema penitenciário, que o Cid Acari, lembra do Cid Acari, enfim, houve um momento que o Cid Acari foi preso pela polícia, né. E aí, o Cid disse o seguinte, lá na hora da prisão, aí vieram uns jornalistas entrevistar, e dizem assim, o meu azar hoje que eu não estava com a minha sacolinha de dinheiro dentro do meu, ele tinha um Fusca. Ele falou, hoje eu não estava com a minha sacolinha dentro do Fusca, né. Então, essa que é verdade. Há uma quantidade de policiais, né, que fazem esse sistema funcionar dessa maneira, né. Nem todo mundo é gente séria como o Zacone e o Jorge, né. São os nossos amigos. Claro, pode. Enfim, isso é uma atividade, né, que é a atividade ilegal mais rentável no mundo, né. Vamos passar o outro, porque eu quero aí apressar, eu já não sei quanto tempo tem que azar, né. Bom, depois, a proibição impede que o comércio de drogas gere receita para os governos, né. Então, a gente sabe, pelas experiências aí que já existem, né, a quantidade de recursos e impostos que está sendo gerada pela legalização nos Estados Unidos. A gente agora está querendo observar o que vai acontecer no Uruguai, né, porque o Uruguai tem um modelo diferente, um modelo muito mais controlado pelo Estado. A gente está muito curioso, né, para ver o que vai acontecer. Bom, enfim, o próximo. Depois, a proibição, a verdade é que a proibição está sendo revista em vários países do mundo, né. Essa que é a realidade. 20 países já descriminalizaram na lei ou na prática, né, o consumo de drogas. E o Uruguai e vários Estados americanos já descriminalizaram, quer dizer, legalizaram a maconha para uso recreacional, né. Mais de 20 Estados para uso medicinal e agora 5 Estados para uso recreacional. Enfim, dentro desse, quer dizer, a gente está utilizando essa estratégia de esclarecimento da população, chamando atenção para esses dados. A gente tem um material que está disponível já e eu queria até que estivesse pronto, mas, infelizmente, não ficou pronto para a gente trazer agora de manhã. A gente amanhã, eu e o Zacone, né, Zacone, a gente vai estar no passeio público amanhã, discutindo lá com a garotada, porque eu imagino que, basicamente, a garotada que vai lá, né, nessa, nesse, umas atividades que vão acontecer amanhã no passeio público e com discussão sobre redução da maioridade penal, legalização de drogas. E aí a gente vai ter esse material para distribuir lá, que é um material muito interessante, com alguns desses dados, né, que eu trouxe aí, desses cinco, esses cinco motivos pelos quais a gente é contra a proibição e com reprodução também dos cartões dessa campanha. Essa campanha é uma campanha que circulou durante 30 dias na traseira dos ônibus no Rio de Janeiro, né, com cartões do Angeli, a guerra mata mais do que as drogas, da Laerte, quem ganha com tudo isso, o do André Damer, o camarada chegando lá da guerra, né, enxugou muito gelo hoje, meu amor. A guerra das drogas não funcionou, o próximo, drogas reprimir mata mais que usar, que, aliás, foi o cartão que mais causou polêmica, mas também foi o mais compartilhado no Facebook, né, todo mundo compartilhou, esse é o cartão do Arnaldo, drogas quem manda na sua opinião, quer dizer, você está ali, né, nesse fogo cruzado do tráfico e da polícia, e, na verdade, você só está perdendo, né, o próximo. Bom, a campanha circulou durante 30 dias na traseira dos ônibus aqui no Rio e foi para São Paulo, a gente levou a campanha para São Paulo, em São Paulo circulou 48 horas e foi proibida pelo governo Alckmin, né. Agora, o interessante é que eles não admitem que eles proibiram, então, nós estamos agora, judicialmente, tentando provocá-los para que eles admitam que proibiram. E aí a gente vai entrar na justiça, né, alegando a inconstitucionalidade da proibição, porque o que eles dizem é que a gente estava fazendo apologia às drogas. E o que a gente quer aprovar é que a gente, em momento nenhum, a gente faz apologia às drogas. O que a gente quer é instigar a população a refletir sobre isso. Quer dizer, a gente quer tensionar o debate, a gente quer provocar reflexão, provocar curiosidade. A campanha tem um site, então, as pessoas podem ir lá no site da campanha procurar informação. Enfim, isso, o lado bom da censura, se é que há, é que causou uma curiosidade enorme, né, porque foi censurado e aí foi divulgado nos Estados Unidos que tinha sido censurado, enfim. E agora a gente está pensando nos próximos passos. Então, muita coisa vai acontecer nesse segundo semestre, dentro dessa campanha, a gente vai fazer principalmente, por exemplo, debates na favela, né, porque, ao contrário do que o Paulo também falou ontem, eu lamento que ele não esteja aqui, né, quem sabe ele até está acompanhando pela TV da Fiocruz, eu estive, há cerca de um mês atrás, num debate na Maré, né, em que a Taniele Rui também foi, que é uma especialista, tem um livro maravilhoso chamado Nas Tramas do Crac, em que ela estuda, né, a dinâmica dessas chamadas cracolândias no Brasil. E depois que a gente acabou de conversar com aquele pessoal ali na Maré, dois senhores vieram falar comigo no final, eram dois presidentes de associação de moradores na Maré. Ele falou assim, professora, a gente precisa fazer agora um debate com os 16 presidentes de associação de moradores na Maré. A Maré tem 16 comunidades, a Maré tem 140 mil moradores, né, 16 comunidades. Então, esse sujeito estava me falando o seguinte, professora, vamos chamar os 16 presidentes de associação, porque eles precisam ouvir o que a senhora está dizendo, porque eles precisam entender que a gente está perdendo com essa guerra. Porque o problema é o seguinte, em tese eles percebem que estão perdendo com a guerra, mas eles colocam a responsabilidade na droga, né, eles dizem o problema nosso é o crack. Eles não veem que o problema é a pobreza, que o problema é desigualdade, que o problema é a falta de oportunidade. Não, né, mas é essa noção de que o problema é o crack. Aliás, o MV Bill, que eu costumo gostar das letras, né, do MV Bill, o MV Bill, uma das últimas músicas dele, um dos últimos raps dele, né, se chama crack. Não sei se algum de vocês já teve oportunidade de ouvir ou de ler a letra. E é exatamente nessa linha, né, colocando, né, quer dizer, o diabo são as drogas, o mal, o demônio são as drogas, quer dizer, sem fazer essa conexão, né, de que esse nível de violência que a gente tem, né, tem a ver, sim, né, com um país extremamente desigual, extremamente violento, né, que tem uma história de violência e uma história de desigualdade. Enfim, então agora a gente está pensando... Muito obrigada. Faremos isso. Então, a gente agora vai, nesses próximos passos, começar uma campanha aos moldes da campanha da Release, né, a Release é uma ONG em Londres que promove uma campanha Nice People Take Drugs. O que que é? A gente quer mostrar, né, que o problema não é o uso da droga, é o abuso da droga, né, então, muita gente como nós, que estamos aqui num seminário, que trabalhamos, que cuidamos dos nossos filhos, que praticamos esporte, usamos drogas, né, não fazemos uso abusivo das drogas. Então, o que a gente quer mostrar, né, que a maior parte das pessoas, né, que usa droga, não faz uso abusivo de drogas, né, que é nessa linha da campanha do Release, né, que Nice People Take Drugs, que é, pessoas legais usam drogas. E, agora, o interessante é que a campanha do Release, quando eles puseram esse ônibus nas ruas de Londres, foi proibido também. Eles continuam a campanha, mas, na verdade, o ônibus foi proibido depois de uns dias de circulação. Enfim, a gente está fazendo uma parceria com o João Paulo Cuenca, né, que é esse jovem escritor brasileiro, que é considerado um dos 20 maiores jovens escritores brasileiros hoje. O João Paulo tem uma coluna semanal na Folha de São Paulo, e o João Paulo, né, há cerca de um mês atrás, ele escreveu uma coluna, a coluna se chamava Saindo do Armário, mas ele falava em abrir a gaveta. Então, ele estava estimulando as pessoas, né, justamente essas pessoas que, no seu cotidiano, são cidadãos, né, cumpridores dos seus deveres, mas que usam drogas também, e vários tipos de drogas. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, vamos abrir as gavetas, vamos admitir que nós usamos drogas, e que nós não temos, não somos usuários problemáticos de droga. Enfim, na semana seguinte, eu conversei com o João Paulo entre uma coluna e outra, né, ele falou, João Paulo, vamos fazer uma parceria, então vamos chamar as pessoas para mostrar a cara, né. E na semana seguinte, ele escreveu essa coluna, um silêncio ensurdecedor, porque, ao longo daquela semana, ninguém tinha aparecido para mostrar a cara, né. Então, agora a gente está estimulando as pessoas a mostrarem a cara, e tem lá, o João Paulo divulgou o e-mail da Ana Clara Teles, né, que trabalha com a gente na campanha, e a gente está aguardando, isso já tem três semanas agora, e por enquanto nós tivemos três e-mails de pessoas que disseram, olha, a ideia é muito boa, etc e tal, mas vamos pensar. Enfim, então, realmente, ninguém quer abrir as gavetas. Essa, já acabou, essa é, a campanha tem um logo, né, que é isso aqui, isso aqui eu tenho, eu acho que eu tenho o suficiente para distribuir para todo mundo, isso é um adesivo, né, no meu caso, eu colei no meu celular, né, para fazer bastante propaganda, enfim, então vocês podem colocar no seu celular também, da proibição nasce o tráfico, olha aqui, ó, vamos colar aqui no celular do Casara, né, Olha, o juiz aí, ó, enfim, então, essa campanha tem um site com muita informação e gostaria que vocês visitassem o site, procurassem, né, e nos ajudassem a pensar agora, nessa etapa, né, em locais em que a gente deve fazer debate, né, eu vou começar pelo alemão e pela maré, né, mas certamente a gente quer abrir, né, convidando pessoas como Casaro, Jorge, Luciana, Zacone, para falar nesses locais e vamos tentar estruturar, né, se algumas dessas pessoas legais que usam drogas quiserem abrir as gavetas. Muito obrigada. Eu queria dar os parabéns à Julita por essa fala fantástica. De fato, me parece urgente produzir outros subjetivismos, né, entrar nessa luta pela produção de um novo imaginário sobre a questão das drogas, porque, de fato, a gente perde de goleada. No judiciário, então, nem se fala, né, todas as decisões são produzidas a partir de muito preconceito, muitos mitos, etc. Queria lembrar a todos também que o nosso encontro, ele está sendo transmitido em dois telões, é uma transmissão simultânea no segundo andar. Quem estivesse sentado, se quiserem continuar sentados para aí, fiquem à vontade, são todos bem-vindos, mas quem quiser sentar numa cadeira e assistir pelo telão, lá em cima, no segundo andar, está sendo transmitido em dois telões. Queria agora passar a palavra ao professor Jorge da Silva, que é um dos grandes criminólogos aqui do Rio de Janeiro, é doutor em sociologia, coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, foi chefe do Estado-Maior-Geral da PM aqui no Rio de Janeiro. E tem não só uma profunda base teórica, como muita experiência de vida no que toca à segurança pública e no que toca à utilização das drogas ilícitas, em especial da maconha, dentro desse processo de encarceramento em massa da população jovem, em especial da população jovem e pobre. Então, com a palavra, meu querido amigo e companheiro da LIPE, Jorge da Silva. Bom dia a todas e a todos. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, neste acontecimento, neste evento. agradecer aos organizadores, Fiocruz e Emerge. Cumprimentar os meus companheiros de mesa, na pessoa do doutor Casara. Esse juiz, que é um juiz um pouco diferente de muitos juízes que eu conheço, que são muito conservadores, e eu acho que a Julita vai precisar pensar num encontro com os juízes. Porque a gente vê poucos juízes aqui. Também nós temos muita dificuldade com os policiais, de uma maneira geral, e em particular com os policiais militares. Uma coisa que não vou falar daqui, com relação ao meu perfil, foi que eu fui secretário de Estado de Direitos Humanos aqui do Rio de Janeiro. Vocês imaginem, né, aqueles que não me conhecem, um coronel da PM, secretário de Direitos Humanos. Aí fundiu a cabeça de todo mundo. Porque nós somos divididos assim. Como se todos nós tivéssemos que ocupar um escaminho qualquer. PM é para ocupar aquele escaminho ali. Os defensores dos direitos humanos têm que ocupar aquele escaminho ali. É incompatível com a nossa sociabilidade que um policial militar, que um juiz seja secretário de Direitos Humanos, que lute pelos Direitos Humanos. Então, eu começo por aí. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer aqui que a minha palestra foi, de certa forma, facilitada. Eu vou... Talvez eu consiga poupar tempo aqui dos demais e da plateia. Porque a Julita foi realmente fantástica nessa apresentação que ela fez. Eu já ouvi a Julita falar em outras oportunidades, mas eu acho que ela nos aponta um caminho. Porque a gente fala que tem o diagnóstico, o diagnóstico está feito. Mas ela organizou esse diagnóstico e está apontando o que fazer daqui para frente. Então, eu acho que nós estamos realmente... Tivemos um ganho muito grande nessa caminhada. Uma coisa também que eu fiquei muito impressionado com relação à apresentação da Julita foi que ela... É muito comum nesses eventos, por exemplo, a maconha. A questão da maconha. E eu ficava me pensando... Isso também é desonestidade, hein? Bom, mas o que eu queria dizer é o seguinte... Gente de China também é desonesta. Zacon é que falou, não foi eu, não. Mas o que eu estava pensando no que falar aqui, eu tenho participado de muitos eventos. E eu percebo que pessoas de determinadas camadas sociais estão preocupadas com o consumo. são a favor, por exemplo, da legalização ou da descriminalização com base em argumentos médicos, não é porque a maconha não faz mal. Aí os opositores, não, faz mal sim, porque faz isso. Então, eu acho que esse argumento ficou fora da nossa discussão e eu acho muito importante que isso aconteça. Porque isso me incomodava. Me incomodava por quê? Porque a questão não me parece essa. A questão é o que foi tradido já aqui. pela Julita. A questão é a guerra. Esse é que é o principal problema. Eu, por exemplo, eu vou sair aqui da gaveta. Não é? Eu estava no armário, eu vou sair da gaveta. Não, no armário ainda não. Aí não, porque eu só vou sair não. No armário ainda não. Mas... Vou abrir a gaveta. Vou abrir a gaveta. Eu ontem à noite, gente, vou confessar para vocês, eu me droguei. Eu estava preocupado, né, que a gente sempre fica preocupado de participar de uma mesa com pessoas tão ilustres, tão brilhantes. Eu digo assim, meu Deus, eu vou fazer feio lá. Eu não posso fazer feio. Aí comecei a tomar uísque. Para me acalmar. Aí depois, para completar, tomei uma dose de vinho e pronto. Me droguei, me droguei direto e foi uma dificuldade para acordar. Então, vocês vejam, então estou saindo, né, abrindo a gaveta. Bom, mas vamos então ao ponto. E eu dizia que as pessoas normalmente são contra, né, são contra o proibicionismo, pessoas determinadas camadas, preocupadas, por exemplo, com os jovens que podem se abusar, né, chegar, inclusive, a família e tal, começam a bater na irmã, a praticar pequenos furtos em casa, a questão da sociabilidade. Então, normalmente, é isso que leva. Mas, eu acho que o principal problema realmente é a guerra. Quer dizer, quais são os danos dessa guerra? E aí, eu tenho que só fazer isso aqui, né? A preocupação com os danos do consumo. Nós temos preocupação pelos danos individuais, danos à saúde, morte por overdose, degradação pessoal, alienação, trabalho e estudo. Então, estabelece-se uma discussão em torno desse ponto, né, pesquisas e mais pesquisas para demonstrar que a maconha é prejudicial à saúde, que ela é ruim por isso, por isso, por isso. E outras pesquisas mostrando que é o contrário. Quer dizer, então, mas eu acho que esse caminho não leva a nada. Eu acho que o principal problema é realmente, esse é um dado importante. Sim, não estou descartando esse dado. Mas, nós temos que pensar também nos danos familiares, né, a desagregação familiar, os pequenos furtos, a violência doméstica, os danos sociais, a incivilidade, a delinquência de rua, o vandalismo. Então, tudo isso está dentro das preocupações daqueles que acham que a maconha deve ser proibida, que as drogas devem ser proibidas. Mas, e os danos coletivos? Em função da minha percepção profissional, e a Julita aqui mencionava, né, que o Ibs, que é um grande oficial da Polícia Militar, que o Ibs, na ativa, ele é chefe de gabinete do Comando-Geral da PM, e ele tem essa posição, eu era chefe do Estado-Maior-Geral da PM. Eu tinha minhas dúvidas e um momento era outro, estamos falando de 20 anos atrás. Quer dizer, eu não podia expressar as minhas dúvidas internamente e logo que eu passei para a reserva, então, eu resolvi, pouco tempo depois, assumir, sair do armário. Ou melhor, sair da gaveta. Então, gente, é, e aí, a gente começa a militar, e uma coisa que não foi apresentada aqui no meu perfil também, eu quero dizer que Zacone e eu, né, e quem mais, Casara, tem mais alguns aqui, nós fazemos parte da, da LI, né, Law Enforcement Against Prohibition, da Agente da Lei Contra a Proibição. E eu sou vice-presidente dessa organização, cuja presidente é a doutora Maria Lúcia Caran. eu acho que esse dado é importante porque nós, no meu caso particular, eu vejo o seguinte, essa guerra que se estabeleceu nas favelas, nós temos ali o que, violência geral, mortes, traficantes, policiais, pessoas que nada tem a ver com a história, balas perdidas, medo generalizado, e eu, um dado que eu já comentei no outro dia, numa outra palestra, quando eu era chefe do Estado Maior Geral da PM, estou falando de 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, nós tínhamos, né, o regulamento militar, seja do Exército, Maria Aeronáutica, e a PM é uma organização de status militar, quando um policial militar, ele é morto em serviço, o interno é feito com as chamadas honras militares, né, aquele pelotão que vai fazer uma salva de tiros, tem que ir lá o capelão, aí o capelão, na hora, ele bense lá o féretro e, em suma, tem que ter um corneteiro para dar um toque de silêncio, aquilo tudo muito formalizado por lei. Então, quando morria um policial, naquela época, a gente tinha que chamar um corneteiro de lá, chamar o padre, caramba, tem que, chamar o padre, chamar o padre, os policiais começaram a morrer com tal velocidade que nós tivemos que montar uma equipe especialmente para enterrar os colegas, como é até hoje. Então, a PM tem lá, de prontidão, uma equipe com capelão, corneteiro, policiais militares, se revezando para enterrar os mortos nessa guerra. então, eu estou dando mais uma razão, talvez seja principal do meu ponto de vista, para ser totalmente contra esse modelo, que é um modelo macabro e que há, e que por trás do qual há muitos interesses geopolíticos. Por exemplo, a Julita mostrou aqui, a produção de maconha na Califórnia, no Colorado, nos Estados Unidos, em vários lugares. Mas, por que que não se produz cocaína nos Estados Unidos? é por que não dá? Aqui no Brasil, em se plantando, já dizia que a minha, a terra é boa, em se plantando, tudo dá. Mas, será que dá cocaína, coca lá? Acho que não, porque se desse, eu não tenho dúvida, se desse, estava legalizado. Então, a gente tem que começar a pensar também nessas implicações geopolíticas e econômicas com relação a esse tema. Qual é o princípio, qual é a premissa da guerra às drogas? Que é a premissa lá dos nossos irmãos do Norte. É preciso afastar as drogas dos jovens. Bom, se é preciso afastar as drogas dos jovens, eu vou combater os jovens para que eles não, vou combater as drogas, mas o combate às drogas, as drogas são o quê? Na verdade, são um atalho para atingir, para reprimir as pessoas que consomem. Quer dizer, essa premissa, ela funciona como um atalho. Ninguém está querendo resolver a questão das drogas, está querendo sim reprimir. Então, por exemplo, o que nós temos aqui no Rio de Janeiro, será que as pessoas não se compadecem de tanta gente morrendo? Tanta gente morrendo e, durante algum tempo, morriam só pessoas das camadas populares e agora morrem, morrem-se no Rio de Janeiro como se, mata-se como se fosse barata. Qual policial que não é policial, pessoa, criança? Inclusive, eu já mencionava no outro dia, uma das tarefas das professoras no Rio de Janeiro é ensinar as crianças como se defender na hora do tiroteio. Os tiroteios são diários, gente. Aí, as professoras ensinam, as crianças deitarem no chão e várias fotos, vocês vão ver nos jornais, as crianças, dois, três tiros, todo mundo já sabe o que fazer, deita no chão da escola e as escolas sem aula durante meses, meses e meses sem aula. então, esses danos normalmente não são contabilizados. E agora, qual é uma premissa que mudaria, inverteria totalmente essa questão? Afastar os jovens das drogas. Se nós pensarmos nessa premissa, se a premissa for afastar os jovens, quer dizer, do uso abusivo das drogas, o que teria que ser feito? Educação, conscientização, prevenção, etc. Então, a sinalização seria no sentido contrário, mas quando você quer guerrear as drogas, é claro que isso há outros interesses por trás disso. Bom, e o título desse painel era, quer dizer, qual é a repercussão da proibição da maconha na segurança pública? Já comecei a mostrar mais ou menos, mas eu vou ali. O que diz a atual lei? trazer consigo para consumo pessoal, usuário. Artigo 28, 33, trazer consigo. Mudaram ali os termos, mas é a mesma disposição da lei 368, de 76, não mudou nada. Parágrafo 2º do artigo 28, uso. para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz, aí eu fico imaginando o juiz na rua, vendo se o camargo está consumindo, como é que é o juiz? Para determinar se é o juiz ou é o policial que está lá na ponta? Quem é que vai, porque é o primeiro que vai encontrar alguém com droga ou não, para saber e que vai fazer essa avaliação, não é o juiz. Quem vai fazer essa avaliação, é o PM lá na ponta. Então, a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada aí com relação às pessoas que elaboraram essa lei. O juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida. Atenderá a natureza. Qual a natureza? Qual a quantidade? Uma grama? Duas? Dez? Um quilo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A polícia não sabe, os juízes não sabem, não é? Ninguém sabe. As condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Aí eu fiz ali. São seis requisitos da lei. Natureza da droga. Maconha é uma coisa, cocaína é outra, mais grave. O que é mais grave? Se é que existe mais grave, menos grave. Claro que isso aí é subjetividades ao extremo. A quantidade. Já vimos que não se estabelece qual é a quantidade. Depois a Boatei vai falar sobre isso aqui, que a pesquisa dela mostra isso claramente. Local da ocorrência. Ah, começou aí a aparecer a nossa sociedade de fato. Local da ocorrência. condições da ação. Se é uma operação numa comunidade. Circunstâncias sociais e pessoais do agente. Qual é onde ele mora? Qual é a cor da pele desse camarada? Folha de antecedentes. e conduta e a conduta. Então, vejam só que a lei não estabelece objetivamente nada com relação à diferença entre traficante e usuário. Isso aí, quer dizer, a nossa sociedade de fato entrou aí para poder manter a discriminação social. Efeitos da lei. A lei foi, essa nova lei, a lei que está em vigor, ela foi promulgada em 2006. No levantamento feito pelo governo entre 2007 e 2010, logo depois da aplicação da lei, da nova lei, quer dizer, a nova lei, ela estabeleceu que o usuário ou portar para uso próprio, a pessoa não é traficante, é usuário e não vai preso. Não pode ser preso por isso. E a lei também admitiu o plantio doméstico. a lei de 2006. Então, qual seria a consequência a esperar dessa mudança? O número de presos no Brasil, né, por envolvimento com drogas vai cair porque os usuários eram mantidos, eram encarcerados. Olha o que aconteceu de fato. A população carcerária por delitos relacionados às drogas aumentou em 62,5%. O que aconteceu na realidade do nosso social? Os usuários pobres de comunidades foram promovidos a traficantes. inversamente, inversamente, os traficantes de determinadas camadas foram rebaixados a usuários. Gente, nós temos que lidar com isso. Nós somos assim. A grande mensagem que eu quero passar para todos nós aqui, nós somos assim. E, às vezes, nós nos damos conta de que somos assim. Aquilo que foi falando aqui, o problema é o outro. O filho do outro pode ser drogar. O filho do outro pode ir para a cadeia. É o filho do outro, porque meu filho foi bem criado, não é? Meu filho foi bem criado, não vai acontecer isso com ele. Nós estamos sempre pensando. A legislação é para o outro e esse outro é sempre das camadas populares. Olha, eu vou passar isso aqui rapidamente porque eu mesmo me choquei quando estava selecionando essas fotos. O sepultamento de um PM. ali, coloquei uma taja ali porque é o desespero da esposa do PM e de outros familiares, dos colegas. Isso aqui se repete quase todo dia. Às vezes, são dois, três, num dia só. Está aqui. Está ali o capelão, a bandeira brasileira, tudo, né? Formal, de acordo com a lei. Está ali. Os familiares de alguém que supostamente são traficantes. Olha lá. Tem mãe, o traficante tem mãe, tem irmão, tem filhos. Ou seja, às vezes, olha, Jorge, o traficante não é cidadão, eu digo, mas ele é brasileiro? Não. Não. Se o traficante é brasileiro, se o policial é brasileiro, então nós estamos com um modelo para brasileiro matar brasileiro. nós estamos nos matando porque lá no Norte inventaram que nós deveríamos ficar aqui nos matando. Nossos irmãos do Norte não se matam assim como nós nos matamos aqui. Então, eu sou pela, pelo controle legal de todas as drogas. esse modelo está falido e ele só é mantido para atender a determinados interesses. Quem lucra com isso? Pergunta que foi feita aqui já pela Julita. Quem lucra com isso? Eu tinha sugerido à doutora Maria Lúcia Caram que nós, dali, façamos um evento só para discutir esse ponto. Quem lucra? Para levantar exatamente quem lucra com isso. ali, ainda, alguém, supostamente, um traficante. Vocês vejam uma multidão de pessoas também, né, participando desses enterros. A proibição, um atalho, controle do álcool nos Estados Unidos, depois eles, quer dizer, viram que o modelo proibicionista não funcionava, tanto é que publicaram uma segunda emenda para acabar com a proibição do álcool, com a guerra ao álcool. E eles mesmos, sabendo que o modelo não funciona, legitimaram uma guerra a outras drogas. Claro que há outros interesses aí. E os macaquitos, os macaquitos sul-americanos fazem tudo que seu mestre mandar. dar. A ONU, também por pressão norte-americana, embarcou nessa canoa furada e lá, o que a ONU fez? A ONU não, quer dizer, o... o... o acessão especial na VG, mas nós teremos um mundo sem drogas, a great free world, we can do it. ou seja, um mundo sem drogas em 2008, numa declaração da sessão especial da Assembleia Geral da ONU. Um mundo sem drogas em 10 anos. E aí foram para a Colômbia, para a Bolívia, para as pessoas se matando. 2009, aí vamos avaliar os 10 anos. 10 anos depois fizeram uma avaliação de que teríamos um mundo sem drogas com todo aquele esforço que ia ser empreendido. Conclusão da Comissão sobre Drogas Narcóticas da ONU. Os Estados-membros não ficaram satisfeitos com os resultados e declararam que continuam fortemente preocupados com a crescente ameaça colocada pelo problema mundial das drogas. A decisão tomada foi continuar o esforço por mais uma década. Parece piada, como daquele... Piada pronta. Não precisa fazer piada, a piada está pronta aí. Aí eu pergunto, por que 10 anos e não 11? Ou 7? Ou 4? Cabalístico, 10? Logo que eles vão ter que fazer uma avaliação em 2019, não é? Não é mais 10 anos? Aí eles vão se reunir. É, nós não ficamos satisfeitos, não. A gente parece piada. E a gente coloca essas coisas. Eu gosto muito de usar a ironia. Às vezes sou muito criticado por isso. Tem gente que me odeia por causa disso. Mas a gente tem que ser irônico com essas pessoas. E ali, está ali, ó. O que disse lá o Yuri Fedorov? Diretor executivo do escritório da ONU em 2014, no ano passado. É importante reafirmar o espírito original das convenções, focando na saúde. O que não é realmente uma grande verdade, eu não quero chamar de mentira. ali, está a pedaço. Ah, sim. Eu faço, coloco ou não coloco? Tenho cinco minutos. Eu vou dar rapidinho. Militarização da segurança, militarização da PM. Tem que desmilitarizar. Eu digo, gente, tem que desmilitarizar a sociedade brasileira. Aí, quando você fala isso para um jornalista, como eu ontem falei para um que foi me entrevistar lá na UERJ, é, mas o pessoal fala que ficam se colocando a culpa na sociedade. Mas eu não estou colocando a culpa na sociedade. Estou chamando a reflexão da própria sociedade. Não é? Porque nós vivemos, no Brasil, uma sociedade militarista. Gente, não foi Hitler que inventou o militarismo na Alemanha, não. Já estava lá antes dele chegar. Ele simplesmente colocou do seu jeito. E aqui? Olha lá. Atira primeiro, pergunta depois. Frase de um secretário de segurança. Em 1995. Tivemos aqui premiações e promoções por bravura. Policiais eram promovidos, às vezes, até por matar. E recebi um aumento no salário, aqui no Rio de Janeiro. Nosso bloco está na rua. Se tiver que ter conflito armado, que tenha. E se alguém tiver que morrer, por isso que morra. Nós vamos partir para dentro. Não tem conversa. A palavra é de outro secretário de segurança. Mata quem tiver que matar. Frase atribuída ao prefeito do Rio de Janeiro de 2004. Não me lembro quem era. Não se faz o amelete sem quebrar os ovos. Frase que teria sido proferida pelo secretário de segurança, justificando as 19 mortes de uma só vez na favela da Vila Cruzeiro, as quais se somavam as 23 outras mortes ocorridas nos dois meses anteriores no mesmo local. 2007. Você procurou saber quem era o secretário. Um tiro em Copacabana foram reclamando. Não, mas vem cá, por que não fazemos uma coisa que fizeram lá no Alemão, em Copacabana? Um tiro em Copacabana é uma coisa. Um tiro na Coreia, no completo do Alemão, é outra. Palavra atribuída. Justificando por que que não dava tiro em Copacabana. A PM é o melhor remédio contra a dengue. Não fica um mosquito em pé. É o SBPM. SBP é aquele que mata a musquinha. É o SBPM, o melhor inseticida social. Palavras atribuídas ao comandante do primeiro comando da capital. Após a operação em que foram mortas, 12 pessoas foram mortas, inclusive um menino. O Rio, naquele momento, vivia uma epidemia de dengue e se questionava o aumento do número de autos de resistência da PM. Havia um questionamento dos autos de resistência quando o PM mata uma pessoa. Sem esquecer a legalidade e a legitimidade, é a hora de botar a mão no fuzil e cair para dentro. Então, imagine essas mensagens. Tem aqui uma mensagem de um governador que eu não coloquei. Afinal de contas, a gente tem que respeitar os governadores. e que ele, na Zâmbia era uma coisa, mas aqui é outra. Está parecendo Zâmbia. Que as mulheres ficam aqui tendo filhos. Não deixa nascer. Não deixa nascer. Às vezes, a pessoa diz, Jorge, vem cá. A questão, o camarada é pobre, não pode ter um filho que quer ter cinco, seis? Não pode. Tem que ter o controle da natalidade. Eu disse, também sou a favor do controle da natalidade. Qual é a sua proposta para controlar? O cara tem que mate antes de nascer. Bom, tem ali o que aconteceu no México, o que aconteceu no Brasil. A minha proposta é regulamentação legal. As drogas têm que ter o crivo do governo. Tem que ser, em suma, sem subterfúgio. Tem que legalizar todas as drogas. Obrigado. Bem, ouvir o professor Jorge da Silva é sempre muito bom, mas a gente não pode deixar de ficar deprimido com esses quadros, com essa constatação de que as mortes em razão das drogas são naturalizadas, que fazem parte do negócio, tanto do negócio da própria venda, quanto do negócio gerado pela ilegalidade, em que artificialmente as drogas são colocadas. E isso incentivado por essa bancada da bala, que hoje se uniu com a bancada do boi e a bancada da bíblia, para promover reformas. Então, BBB, boi, bala e bíblia. A bíblia, evidentemente, aquela que da teologia da prosperidade, vamos ganhar dinheiro. Isso, a necessidade que se faz de ter a criminalização das drogas para controlar a população pobre, criando, como diz o Icvacan, é verdadeiros planos habitacionais para a miséria nos presídios. Bem, queria dar os parabéns pela palestra, são excelentes. E passar a palavra à professora, doutora Luciana Boatê, que é professora da Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ, pesquisadora da questão das drogas ilícitas, grande feminista e queridíssima amiga professora. Bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui, agradecer à Fiocruz e à Emergen por organizar esse evento com a coragem de botar maconha no título, porque às vezes as pessoas colocam os títulos menos objetivos como esse, eu acho que isso é muito importante. Queria saudar aqui os amigos e companheiros de mesa na figura de Rubens Casara. Lamento muito não poder ter estado nos outros dias, mas acompanhei pelas redes sociais e pelo jornal, acho que esse seminário está dando um impacto incrível, tenho aproveitado alguns materiais divulgados a partir desse seminário justamente para divulgar para os meus alunos. Eu não pude estar aqui porque nós estamos em greve, os docentes da UFRJ estão em greve, eu pedi um especial reconhecimento da essencialidade desse evento para poder estar aqui hoje. Mas é com muito prazer e muita alegria que eu venho aqui discutir esse tema. Eu estava tendo a dúvida se eu ia mostrar o PowerPoint ou não, é sempre importante ouvir o que os ilustres palestrantes aqui antes de mim já falaram, mas eu acho que eu vou trazer alguma complementação para as falas que me antecederam, deixando claro que eu estou de acordo com tudo que foi falado aqui antes. Vou trazer apenas algumas complementações. Discutir a questão da maconha dentro de uma perspectiva mais ampla também, de uma necessária reforma da política de drogas, com essa chamada sobre a questão da segurança, é muito importante. Mas eu propriamente não estudo o tema da segurança. Talvez aqui dessa mesa seja que menos tenho bagagem nessa análise da questão da segurança. Por isso, o meu título eu escolhi falar da insegurança. Bom, alguns aspectos iniciais, analisando o arcabouço legal com o qual nos deparamos aqui na política de drogas. O Brasil era considerado um país de trânsito por sua localização geopolítica entre os países produtores de cocaína e a Europa e os mercados consumidores. Isso no início do proibicionismo. Lá no início do século XX, quando os países resolveram, então, de cima para baixo, adotar os tratados que hoje alguns deles ainda estão em vigor. Então, nós, apesar de seguirmos a cartilha, eu gosto de dizer assim, o Brasil foi muito cumpridor de suas obrigações internacionais. Internalizou todos os tratados, aplica penas altas e ainda criminaliza o usuário. Não obstante, depois desses quase 100 anos de proibicionismo, nós passamos de um mero país de trânsito com baixo consumo a hoje um país considerado de alto consumo. O último relatório do UNODC, que nem deu tempo de botar nesse slide, já fala de um grande aumento do consumo de cocaína, que eu acho que tem alguns aspectos equivocados ali, mas não já tenha sido falado anteriormente aqui, acho que o Maurício pode ter falado isso anteriormente, ou seja, acima de tudo, nós temos um problema com as evidências, com os dados. Toda essa construção do proibicionismo, acima de tudo, ela é baseada na desinformação e no marketing agressivo que alguns documentários, inclusive com campanhas publicitárias ainda no século XX, demonstram isso, como aquele documentário chamado Grass, que acontece. Ao mesmo tempo, nós temos ainda, aqui no Brasil, uma das políticas mais duras da América Latina. Se a gente for olhar para o Uruguai, depois vou falar um pouquinho mais do Uruguai, até mesmo da Argentina e da Colômbia, a gente vai ver que nesses países tem se conseguido avançar mais nessa discussão das políticas. O Uruguai nunca criminalizou o usuário, praticamente, e Argentina e Colômbia, por exemplo, descriminalizaram a figura do usuário. Em ambas, foi pela via do judiciário, que é bem interessante, porque nós estamos tendo essa discussão aqui hoje também no Brasil. Bom, já foi falado aqui, mas só de maneira geral, é importante entender que a gente despinalizou, formalmente, a conduta do usuário e do cultivador. Ou seja, não mais temos essa conduta como passível de pena de prisão, mas ela continua incluída no rol dos crimes. Eu fico repetindo isso porque, às vezes, as pessoas confundem. Enquanto isso, em 2006, a nossa que era nova, já tem 10 anos, vai completar 10 anos no ano que vem, a nossa lei para numa barganha de uma negociação no Congresso. Eu vou me abster de comentar sobre esse Congresso atual, apesar da ilustre presença do deputado Paulo Teixeira aqui, mas o fato é que essa lei em 2006, ela foi fruto de uma ampla negociação entre setores conservadores e setores mais progressistas e houve esse acordo. A gente despenaliza por um lado, mas vocês vão ter que aceitar uma pena mínima de cinco anos por outro, apesar de um avanço importante que é a redução de pena no artigo 33, parágrafo 4, que permite hoje uma pena mínima para o tráfico de um ano e oito meses. O problema é como se aplica essa lei. E eu acho que é isso que a gente tem que avançar na discussão no Brasil. Não é suficiente que a gente pense numa lei que seja em tese maravilhosa. Olha que lei bonita, somos orgulhosos dessa lei. Porque, na verdade, essa lei, ela não é só o que está escrito ali, mas sim como seus atores, como o sistema aplica na prática. E a lei vai ser o que o judiciário a transforma. E daí, eu reforço fortemente a necessidade, não só, Julita, do avanço na discussão das comunidades, mas um dos poderes mais reacionários dos últimos tempos é o poder judiciário. Eu me sinto muito confortável de estar falando isso na Imerge, porque a gente tem que avançar nisso. Não é possível de ler nas sentenças o que eu tenho lido. Eu estou fazendo uma pesquisa de engandamento agora, só para vocês terem uma ideia, sobre como os juízes justificam a internação dos menores. Em momentos tão tenebrosos, eu ainda estava estudando a aplicação do ECA, que era uma legislação também profundamente avançada, em tese. Mas o que o judiciário já estava fazendo do ECA? O judiciário já estava aplicando o ECA quase com uma redução da maioridade penal, como priorizando a medida de internação nesses locais de absoluto depósito de gente que são igualmente não só as prisões, mas também o sistema socioeducativo de internação. Apesar do tráfico, aqui estou fazendo até um parênteses no meu slide, apesar do tráfico ser um crime que não deveria necessariamente levar a uma internação, ou seja, a privação de liberdade de jovens, o fato é que, e a minha análise não foi específica sobre o Rio de Janeiro, foi a análise dos recursos que chegaram ao STJ e pouquíssimos ao STF, foi nesse sentido. Quais eram as justificativas para os juízes da infância fundamentarem a adoção da pena mais radical prevista no ECA, que deveria ser excepcionalidade, mas não era. Então, a lógica da aplicação do ECA hoje, pelo que eu estou levantando, ainda não estou concluindo, mas é possível que eu confirme isso em breve, já com a lógica da punição, ao invés de seguir a inspiração daquela legislação que foi a proteção, uma ideologia completamente diferente e oposta, que é a ideologia e o próprio princípio básico que é inserir a perspectiva da proteção daqueles jovens e não da punição da repressão. O que nós estamos fazendo agora no Congresso Nacional, que no meu ver é absolutamente ilegal, mas tudo bem, formalmente tem lá uma PEC que está sendo analisada, que na verdade vai chancelar algo que já é feito, infelizmente. Óbvio que vai piorar, tá gente? Não quero dizer que é a mesma coisa, mas é importante que a gente compreenda que não basta mudar a lei. A gente tem que mudar a cultura, a gente tem que discutir, a gente tem que dialogar com todos os setores da sociedade para que a gente consiga avançar numa política de drogas mais realista. E de alguma forma é isso que acontece com essa lei de drogas e toda a minha apresentação aqui vai no sentido também de chamar atenção para alguns fatores que podem nos levar a, numa proposta de regulação ou de distinção entre usuário e traficante, como vem se discutindo hoje, os riscos que a gente corre em achar que é só a lei que vai resolver o problema. Bom, número de presos no Brasil, rapidamente, esse slide, ele não está atualizado propositalmente, mas porque ele foi fruto de uma análise que eu fiz na época, inclusive, da pesquisa que eu realizei. Então, hoje, esses números já são maiores, mas o que eu quero demonstrar aqui é o impacto desse aumento mais recente, especialmente se comparado com o ano de 92, logo depois da nova Constituição de 88, que trouxe como herança a inclusão do tráfico no rol dos crimes hediondos, que é a mesma lógica que estamos seguindo nessa nova PEC 171. Aliás, que número apropriado. PEC 171 é exatamente o que ela significa. Enfim. E aí, nesse quadrinho também, vocês vão ver 2012, eu faço só um registro aqui, gente. Esses números do sistema penitenciário são absolutamente imprecisos, mas eu estou usando como fonte do EPEM, que são o que nós, pesquisadores, conseguimos fazer. Eu tenho um palpite que esses números são muito superiores ainda. Eu acho que isso aí é o mínimo, isso é o mínimo do que foi levantado. O fato é que nós tínhamos em 2012, 25% veio a 21%, hoje já chega a um pouco mais, quase 26%. E a partir disso, não poderia deixar de trazer aqui essa pesquisa de 2009, ela continua muito atual. Eu estou, no momento, tentando até juntar um grupo, a gente conseguir avançar e realizar essa pesquisa de novo. Essa pesquisa foi realizada em conjunto com a FRJ, com a INB, nós analisamos as condenações por tráfico no Foro Central aqui do Rio de Janeiro e na Vara de Brasília. Entre a entrada em vigor da então nova lei de drogas, que foi em outubro de 2006 até maio de 2008. Nós coletamos todas as sentenças. Tivemos um grande apoio aqui do então presidente do Tribunal de Justiça, que era então o desembargador Múrta Ribeiro, mas, assim, eu achei que ela teve pouco impacto na discussão aqui do Judiciário. Tive algumas vezes aqui na EMERG, apresentei convidada sempre, Torverani, Rubens, sempre me convidaram e outros ilustres magistrados da AJD, também, que é um sopro muito importante no Judiciário de Democracia, a Sessão do Juízo para a Democracia, mas eu acho que a gente discutiu pouco essa pesquisa. E o que essa pesquisa mostrou? Aqui são os números, mas eu vou simplificar, a grande maioria não tem antecedentes, presos em flagrante, a polícia não investiga, a polícia patrulha áreas pobres e tropeça em pessoas vendendo, não quer saber se é usuário ou traficante, mas os leva presos, a grande maioria também presos sozinhos, mas se não são sozinhos, no máximo em dois, né? A maioria também, mais de 65% presos somente por tráfico, sem concurso com outros delitos, apenas 15% são condenados por associação, lembrando que a associação na lei de tráficos exige até um número menor do que o crime que então estava em vigor, da lei que estava então em vigor, que hoje já tem uma redução nessa questão do crime de associação. E 14% condenados por posse legal de armas, ou seja, quem está preso não é o grande traficante, e aqui vocês veem a questão das quantidades, não é o grande traficante, não é o traficante armado, não é aquele que causa a sensação de pânico ou de insegurança todos os dias nos nossos jornais, né? E como a população é induzida a pensar, né? O que a gente tem nos meios de comunicação é uma vitrine para vender uma imagem no traficante perigoso. Aliás, essa palavra perigosa é entre aspas, tá, gente? E vou fazer um outro parênteses que eu não resisto, por isso que eu não queria botar o PowerPoint, mas tudo bem. Ontem eu fui, me ligaram, não sei se foi Globo News, algum setor da Globo, para dizer que um promotor, não sei se alguém viu no jornal, depois me avisa, que um promotor da vara de execuções criminais aqui do Rio de Janeiro tinha dado uma declaração que o problema é que os juízes estão soltando pessoas perigosas em visitas, né, aularem, na progressão de regime, saídas temporárias, e que isso era um absurdo. Ele citou até um número que eu nunca tinha ouvido falar. Simplesmente, esse promotor, que eu também não sei quem é, também não diria o nome, se soubesse, deu uma declaração para o jornal, o jornal está reproduzindo, eles queriam me escutar, eu falei, mas eu não estou entendendo, segundo a frase desse promotor, todos os que saem em visitas ou em progressão de regime são perigosos, eu não estou entendendo, primeiro, defina perigoso, né, e segundo, você pode, um promotor pode fazer essa afirmação com base em quê? E terceiro, que eu saiba, os magistrados cumprem a lei, né, então, eu acho que você precisa perguntar de novo para ele, depois você perguntar, você até pode me trazer, porque, enfim, são afirmações, vou repetir aqui, irresponsáveis, que levam, induzem ao pânico e que o jornalista adora publicar, quem vende jornal, então, a gente também vive uma era da irresponsabilidade na divulgação das informações, né, o que nós passamos todos os dias, e essa população, lê esses jornais que torcem sangue, a gente tem que também trabalhar muito nesse sentido, a responsabilidade dessa autoridade que dão informação, e eu vou até depois encaminhar o Poder Judiciário, o juiz da VED, porque eu achei uma afirmação muito séria, porque está presumindo que os juízes, inclusive, estão de alguma forma violando a lei, porque ela dizia para mim que todos, eu acho que essa questão tem que, não sei se saiu, talvez ela tenha ficado meio receosa depois da minha fala, da minha resposta, mas eu achei muito grave essa informação. E vejam, então, a questão das quantidades, né, a maior prevalência, os casos envolviam cocaína, é a droga mais lucrativa, mas a maioria dos casos também combinavam cocaína com maconha. E a grande maioria de homens, 50% dos casos com quantidade de maconha até 104 gramas e 50% com cocaína até 21,9 gramas. E a maioria deles, nessa época, foi condenada acima de 5 anos, ou seja, não houve uma redução daquela pena que eu falei que seria possível de ser aplicada. Essa tabela, na verdade, é uma das tabelas mais importantes. Se eu tivesse aquele negócio vermelhinho, eu ia mostrar, reparem, na terceira linha em relação à quantidade de maconha, nós temos que até 100 gramas aqui, 42%, 75 casos. Mas eu tenho dois casos que foram mapeados com pessoas condenadas por tráfico, aqui são sentenças só por tráfico, por até 1 grama de maconha. E, recentemente, foi noticiado na imprensa alguém condenado por 0,2 gramas de cocaína ou maconha, eu acho que até foi maconha, e que também estava condenado por tráfico. Então, essa ausência de distinção, esse problema que eu já aponto desde 2009, agora está na ordem do dia, mas eu venho falando isso desde 2009. E também da cocaína, 13 pessoas, que equivale a 8,6% dos casos analisados, condenados por tráfico de cocaína, por até 1 grama de cocaína. Outro levantamento que eu estou fazendo hoje é dar uma elaborada melhor nessas tabelas, para tentar refinar melhor essa distinção. Essa categorização na época não ficou boa com essas distinções que estão muito dísperas. E não vai dar, se depois no final, se tiver um tempinho, é porque eu não consegui baixar da internet. Para além dessa situação que você tem efetivamente ausência de critérios objetivos de distinção, como também o Coronel Jorge já falou aqui, a lei não distingue. Mas, acima de tudo, eu acho que falta bom senso. Porque também o fato da lei distinguir, esse é o ponto que eu queria deixar muito registrado hoje. Também não acho que o simples fato de ter uma quantidade indicada na lei vai resolver o problema. A gente tem que ter muito cuidado, inclusive, sobre como se distingue o usuário traficante. Por quê? Se você colocar uma quantidade muito baixa, você vai legitimar pessoas e isso pode, inclusive, levar ao efeito inverso. E tem um exemplo histórico disso, que é o exemplo do México. O México estabeleceu uma quantidade limite para distinguir o usuário traficante de 5 gramas e os dados que a gente tem num coletivo de estudos latino-americano que eu participo já há mais de 5 anos, a gente faz essa comparação entre os países da América Latina, o efeito lá foi justamente contrário, aumentou. Então, quando eu falo para eles que no Brasil você está discutindo distinção de quantidade, a minha colega mexicana fala, não faça isso, não faça isso. Eu falei, calma, mas também não é assim. Esse exemplo, que eu chamo de custos humanos, é um rapaz condenado a 6 anos por tráfico, por 25 gramas de maconha, 25 gramas de maconha em Portugal é usuário. Ele ficou 4 anos preso, ele dizia que ele era usuário. Eu tenho um depoimento dele, eu vou até encaminhar para o teu site também, depois que eu lembrei. É um depoimento sensacional, acima de tudo ele faz uma análise, ele reconhece a questão da seletividade, a condição dele de negro para ser alvo da justiça. Então, esse rapaz conta o que foi que aconteceu, o que ele disse para o policial quando ele foi preso e o que falaram para ele. Ele só foi absolvido depois da apelação que confirmou nos embargos infringentes graças a um voto de um ilustre magistrado que sensibilizou para o caso e votou contra. Então, o estudo de caso desse rapaz também é muito interessante. O nome dele é Marcos Vinícius, ele autorizou e tem esse vídeo na internet. Ele já tem mais de 10 mil visualizações, até porque ele tem a tradução em inglês também, então, acaba sendo bastante divulgado. Bom, eu já estou quase estourando o meu tempo, mas, enfim, essas são as conclusões, sistema seletivo, o custo altíssimo de um preso, o Julita já falou e eu insisto, pena de prisão não inibe a prática de condutos. Eu não sei quantas vezes eu vou ter que repetir isso, mas eu acho que é quase um mantra que a gente tem que falar. As pessoas ingenualmente acreditam que o fato de estar criminalizado vai inibir condutos. É isso que está por trás também dessa opinião pública que a Julita mostrou. Uma vez eu falei isso, aí saiu numa rádio CBN e o Reinaldo Azevedo, aquele, eu não gosto nem de falar o nome dele, mas saiu, aquele desilustre colunista da Veja, botou o título, estávamos, o Zacone, não é, Zacone? A professora que não acredita no direito penal. Ele pediu, inclusive, a minha demissão da universidade, a minha exoneração da universidade, porque eu falei essa frase. mas eu gostei, agora eu já assumi esse rótulo, a professora que não acredita no direito penal, eu tenho muito orgulho dele, então agradeço ao Reinaldo por essa contribuição. Bom, então, os dados são esses, esse encarceramento que é ocasionado pelo tráfico, ele implica em graves violações de direitos humanos, tivemos recentemente, o lado bom da discussão da PEC 171, que levou o governo a se movimentar. Nunca vi tanto dado novo saindo, relatório, análise, são tantos que eu vou confessar para vocês, eu não consegui nem terminar de analisar o que saiu nesse último mês. Eu estou com o meu grupo intensificando pesquisa para a gente ler os relatórios que envolvem novos dados de maioridade sobre prisão de adolescentes, atualização desses dados do DPEM, mas o fato é que o nosso sistema carcerário, isso também foi divulgado, foi reforçado recentemente, Julita sabe muito bem, ele não, além de estar super lotado, ele não tem um mínimo de condição de a gente manter pessoas ali, porque são pessoas, alguns acham que não são, mas nós somos iguais àqueles que estão ali presos, a única diferença é que eles têm um rótulo de preso e nós não, e que foram sujeitos a um processo de seleção. Enquanto isso, nós temos claramente uma crise, um ajuste fiscal, investimento suficiente em prevenção e serviço público, saúde, moradia e educação. Como professor em greve, eu não poderia deixar de dizer isso, quem paga sempre pelo ajuste fiscal é a educação e a saúde que sofrem sempre os cortes, enquanto isso, verbas altíssimas continuam sendo utilizadas, inclusive, para saúde privada e educação privada. Então, ao mesmo tempo, o que isso leva? Um aumento da sensação da insegurança pública, claro, porque só intensifica o problema, que supostamente é proteger a saúde pública, gastamos demasiadamente com o preso, deveríamos estar botando esses jovens e mesmo essas pessoas com outras políticas. Luco Acamp fala muito bem que ele é o seguinte, você retira os direitos sociais e essas pessoas são alvo do direito penal justamente para controlá-las em razão dessa necessidade, porque essa população se torna muito mais vulnerável. Enquanto isso, aumento da violência, já foi dito aqui, aumento da corrupção, o mercado ilícito, ele por si só gera violência e gera corrupção. A estratégia é de guerra, guerra contra quem? Quem são os inimigos? E Zacconi fala isso muito bem, não vou nem me aprofundar nisso, as drogas continuam acessíveis. E no caso da maconha, que cabe um destaque, o problema todo, e quando a gente fala em dividir, separar a questão da maconha das outras drogas, é que a maconha, ela é vendida conjuntamente com outras drogas no mesmo mercado, se não for cultivada, está certo? Isso foi inclusive o que levou a Holanda lá na década de 70 a dividir esse mercado. Bom, não se reduziu o consumo, não se criou políticas efetivas de prevenção, as drogas estão mais baratas e de pior qualidade, basta ler o relatório de drogas da ONU, apesar das cadeias, o tráfico se mantém atuante, se nega acesso a medicamentos essenciais, como aqueles derivados da própria heroína, que são usados como medicamentos que são frutos de uma substância originalmente ilícita, e também, hoje, nós falamos dos usos medicinais da maconha, mas eles estão pouquíssimo acessíveis, também quase proibidos, apesar desses últimos avanços que tivemos. Por outro lado, temos uma abertura internacional importante, discussão de alternativas, começa a haver um maior número de publicações sobre o tema maconha, isso acredito que já tenha sido dito em outras mesas aqui também, experiências internacionais aí brotando, super interessantes, a Holanda, que já tem alguns anos, mas Portugal, que descriminalizou todas as drogas, a Espanha, com seus clubes canábicos, eu acho que isso é pouquíssimo discutido no Brasil, hoje tem que discutir mais, Estados Unidos, Uruguai, e os poucos avanços, como eu disse, na questão medicinal. E eu queria focar esses últimos minutos, quanto tempo eu tenho, Rubens? Ih, caramba, cinco, para falar das alternativas. Depois das perguntas, eu posso voltar mais para as alternativas. É importante só dividir o seguinte, uma questão é você falar da liberação total de todas as drogas, que é o argumento contra qualquer tipo de alternativo. O que eu quero dizer, essa liberação total, ela existia antes da proibição, mas o que nós temos hoje é, de fato, o amplo consumo, apesar dessa liberação formalmente não existir mais. Em termos de outros modelos, nós temos um modelo de legalização mais liberal, que vai exigir pouco ou quase nenhum controle estatal e o controle do mercado como prioritário, e a experiência que eu chamo de regulação, que é o controle pelo Estado. Dentro desses modelos, também, é importante dizer que, hoje, os modelos mesmo de legalização barra regulação que nós temos, são esses que eu citei, especialmente o Uruguai, que eu gostaria de destacar aqui. A política que o Brasil adotou não resolve a mera despenalização, mas também acho que, apesar da descriminalização ter gerado resultados positivos em Portugal, em relação, especificamente, ampliação ao acesso ao tratamento, que são dados que recebemos lá de Portugal, não vai resolver o problema também. Então, eu tenho muita confiança nessa discussão agora que vai se abrir no Supremo Tribunal Federal, mas a mera descriminalização não resolve, é um paliativo. É uma redução de danos, não estou dizendo que seja ruim, é uma redução de danos, mas a gente tem que avançar. E, nesse sentido, o Julita já falou, a gente tem que olhar com muita atenção esses novos modelos. No Uruguai, que autoriza hoje a posse de até 40 gramas de cannabis, vejam a quantidade de isparos, o Uruguai até 40 gramas, que a pessoa pode portar, em Portugal 28 gramas de maconha, o Uruguai autoriza também a criação de clubes, a Espanha está avançando nessa regulação dos clubes que já existem, de fato, mas agora está sendo construída a regulação de direito. Eu entendo que essas experiências todas devem ser acompanhadas de perto pelo Brasil. Por isso, saúdo muito o que a Fiocruz tem feito, está fazendo, de avançar nessa discussão sobre o ponto de vista acadêmico. Mas, não acho que só os acadêmicos têm que discutir esse tema. Eu acho que a gente tem que discutir esse tema com todos, inclusive movimentos sociais, e acho que temos que trazer também os cultivadores para essa discussão. Não basta também a academia achar que vai sozinha resolver e conseguir lidar com uma questão que tem que ser ampliada. Alguns dados aqui, acadêmicos, por assim dizer, a descriminalização não aumenta o consumo. Já foi comprovado, especialmente por pesquisa do David Nutt, que a questão da maconha se destaca aí da potencialidade negativa em relação às outras drogas. temos a redução do consumo de drogas entre adolescentes, como um dado positivo do Uruguai. Mas, acima de tudo, o que eu acho que a gente tem que conversar aqui no Brasil é não só um novo modelo, mas também a necessidade de campanhas preventivas e informativas com base em evidências. Não adianta mandar a PM para a escola para dizer não e ameaçar as crianças, os jovens, com a farda, porque isso não resolve. Pesquisas apontam que isso não resolve. É necessário não se basear em ameaças, mas sim em indicação dos riscos e em redução de danos. A palavra-chave aqui é a redução de danos. E aí, já estou concluindo. Eu entendo que a resposta brasileira e internacional para a questão das drogas não gera qualquer efeito positivo e o fim alegado que é proteger a saúde não é alcançado, não só no Brasil como no mundo. A política de drogas deve sim se basear em evidências e não em motivações moralistas. Isso, o Julita já afirmou. E é necessário pensar em alternativas. Quando a gente fala guerra às drogas, e aqui eu não poderia deixar de fazer esse registro, também essa guerra às drogas não é uma guerra contra todo mundo. É a guerra contra alguns selecionados. No caso aqui do Brasil, mas também no mundo, a gente pode generalizar dessa forma, é uma guerra contra os jovens e é uma guerra contra as mulheres. Mais de 60% das mulheres estão encarceradas por tráfico e o percentual de aumento de mulheres presas por tráfico aumenta mais do que o dos homens. Mas também é uma guerra contra minorias. Vamos olhar o estampo penitenciário e ver quem está preso. Quem está preso são jovens, negros e pobres e mulheres. Nesse sentido, como proposta aqui para discussão, eu acho que temos sim que pensar em descriminalizar a conduta do usuário do cultivador, temos que pensar em quantidades, mas com muito cuidado para não gerar o efeito inverso. Temos que ampliar sim o uso de alternativas em geral, até nesse momento que a gente ainda não tem uma política mais avançada, mas temos que ampliar investimentos em prevenção e saúde pública, não é dar dinheiro para a comunidade terapêutica. Isso é importante que se diga. Estive em Minas Gerais e voltei horrorizada. Depois, se alguém quiser uma pergunta, eu complemento sobre isso, tem que ser tratamento voluntário no serviço público e respeitando os direitos humanos do usuário, porque nem todo usuário é uma pessoa que precisa de tratamento. E aqui, a Julita já bem colocou isso, tem muitos usos que não são problemáticos e tem que ser respeitados como um direito individual. A política de drogas é interessante porque um direito individual é deixado de lado enquanto a gente também trabalha com outros direitos individuais tão protegidos como nós já temos. Mas, enfim, acho que o Uruguai pode ser um ponto de partida. O que nós temos hoje é uma liberação sem controle, as drogas estão disponíveis. Acho, sim, que esse processo de regulação de todas as drogas tem que ser implementado, inclusive, porque ele vai aumentar a arrecadação de tributos, o Julita já falou isso também. As campanhas têm que ser informativas, claro, para alertar os maus usos. A prevenção é importante, mas uma prevenção responsável, tratar o usuário como cidadão, reconhecer seus direitos humanos e os contextos sociais do uso. Nem todo usuário faz uso problemático da substância. Por isso, é muito importante essa campanha que o Julita está fazendo. E eu entendo que regular a produção da canábis é um primeiro passo importante, mas que a gente tem que ampliar para essa discussão para um amplo marco regulatório que tem que ser diferenciado para cada uma das substâncias, o que certamente reduzirá o encarceramento e aumentará também a arrecadação de tributos. Eu falei tudo muito rápido, peço desculpas, mas eu acho que a gente tem que hoje também, são tantos temas que a gente tem que tratar e que eventos como esse têm tudo a contribuir. Me coloco à disposição nas perguntas para a gente poder aprofundar um desses temas que eu trouxe aqui. Agradeço a todos e a todos pela atenção. Agradecer muito a fala da professora Luciana, muito importante os argumentos e os dados que foram trazidos. E registrar aqui essa questão que você colocou, Luciana, do óbice hermenêutico a uma racionalização no trato da questão das drogas etiquetadas como ilícitas no momento da aplicação da legislação. E é muito significativo que nesse auditório estejam presentes apenas três juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O professor Sérgio Verani, a queridíssima presidente da LIPE, Maria Lúcia Caran, e a Isabel Coelho, sendo que apenas a Isabel ainda é nativa. e talvez sejam três que não precisariam estar aqui. Que sacam, têm noção e consciência do fracasso dessa guerra às drogas. E isso porque os juízes, de modo geral, atuam e aplicam a lei a partir de uma pré-compreensão completamente autoritária, que acreditam no uso da força para resolver os mais variados problemas sociais, que acreditam na lógica da guerra, transformam jovens pobres, jovens negros em inimigos. E inimigo, por definição, é aquele que não tem direito. Então, é triste ver que, infelizmente, um seminário desse porte não contou com uma assistência por parte dos juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Dito isso, quero convidar agora para falar o meu querido amigo, também criminólogo, o professor Orlando Zacone, que é delegado de Polícia Civil e membro da LIPE, parceiro da LIPE. Se a gente não fala da LIPE, a Maria Lúcia Caram briga com a gente depois. Bom dia, bom dia a todas e a todos. Agradecer o convite para estar aqui hoje, nessa manhã de sexta-feira. É importante, fazendo com vocês esse encontro político, é importante dizer que nós estamos no encontro político. A política tem que ser resgatada, então, cumprimentar o doutor Rubens Casara, a todos da mesa, mas, especialmente, queria fazer um cumprimento ao doutor Sérgio Verani, presidente da Comissão do Fórum Permanente de Direitos Humanos da Emerge, cumprimentar o doutor Paul Clare Rangel, vice-presidente da Fiocruz, dizer que é muito importante esse encontro entre o saber jurídico e o saber médico. Esse encontro produziu os maiores horrores da história da humanidade. Segundo o professor Nilo Batista, é um encontro macabro. É um encontro macabro. Ele tem um artigo do qual eu sugiro, desculpa, estou um pouco gripado, eu sugiro a vocês a leitura de um artigo muito importante, vocês podem procurar pela internet, chamado A Lei como Pai, do doutor Nilo Batista, que foi falar, uma fala falada num seminário depois do grande encarceramento, muito importante, onde ele fala da aproximação entre a pena e a cura. E mostra o marco inquisitório, onde a pena foi vista como cura e depois no positivismo do século XIX, lombrosiano, a cura como pena. Vocês conhecem, nós conhecemos muito bem essa história de terror. Mas agora, esse encontro no Seminário Internacional da FIAC, na Imerge, parece que nós estamos tendo um encontro para desconstruir esse modelo punitivo do encontro macabro. O nosso encontro não é macabro. e também aproveitar para cumprimentar o deputado Paulo Teixeira e a presidente da LIP, doutora Maria Lúcia Caram, dizer da importância da militância dos dois em cada um dos seus setores, da coragem, da coragem do deputado de hoje manter a militância na sua atividade política a favor de políticas antiproibicionistas, da doutora Maria Lúcia Caram, que nos deu um exemplo de vida. Hoje, o STF vai julgar esse ano a descriminalização, a chamada descriminalização do uso de drogas, mas a doutora Maria Lúcia Caram, nos anos 90, já declarava a inconstitucionalidade. 80, desculpa. É porque eu quero te ajudar, mas você não... Eu estou querendo te ajudar. Você também, pô, vamos combinar depois disso. Então, nos anos 80, tá bom. Nos anos 80, a doutora Maria Lúcia Caram já declarava a inconstitucionalidade, o que significa que nós não precisaríamos do STF ter declarado inconstitucionalidade, porque a declaração de inconstitucionalidade, ela pode ser, não precisa ser centralizada, concentrada, ela pode ser. Hoje, é incidental, chama-se incidental. Hoje, a Defensoria Pública está orientando os defensores do Estado do Rio de Janeiro a provocarem os magistrados a declararem inconstitucionalidade, 28. E, quando eu fiz concurso para delegado de polícia, caiu uma questão na prova de direito constitucional administrativo, se delegado de polícia poderia deixar de aplicar uma lei por considerada inconstitucional, por considerá-la inconstitucional. Sabe qual é a resposta certa do concurso? Sim. Ele deve. É dever. O delegado, ele pode deixar de aplicar uma lei por considerada inconstitucionalidade. Isso foi cobrado no meu concurso, mas nós sabemos que nós vivemos no mundo esquizofrênico, o mundo jurídico é o mundo esquizofrênico. Se o delegado fizer isso, ele vai responder na corrigedoria. Acertei. Passei, né? Mas, em suma, não me acertei porque eu já tinha, né? Lógico, eu já sabia qual era a banca. Concurso jurídico é a coisa mais fácil do mundo. É só saber quem é a banca, qual é a opinião dele, pronto, você vai responder conforme a opinião dele. Se mudar a banca, você tem que mudar de opinião junto com a banca. essa esquizofrenia que nós vivemos. Candidato não tem opinião própria, né? Candidato que tem opinião própria se arrebenta, né? A opinião dele é a opinião da banca. Mas, em suma, e cumprimentar todos, né? Que algumas pessoas, inclusive de outros estados, né? Gestores, as meninas de Pernambuco, Recife, né? Que estão presentes. E, especialmente, a você, eu não sei seu nome, companheiro da Marcha da Maconha. Como é que você chama? O Birajara. O Birajara, eu queria fazer um cumprimento especial. Primeiro, porque a Marcha da Maconha, na genealogia das manifestações, em 2007, 2008, estava todo mundo vendo Faustão em casa, mas a garotada foi para as ruas se manifestar politicamente pela mudança da legislação de drogas. Então, isso não pode ser esquecido. nessa mesma genealogia, o poder jurídico, o Ministério Público, a magistratura, perseguiu a Marcha da Maconha, inclusive, no estado do Rio de Janeiro, com liminares um dia antes da marcha, sendo ajuizadas no plantão judiciário, e proibindo a marcha. Mas, depois que o STF declarou que a marcha é constitucional, aí todo mundo aceita. Mas, houve uma perseguição. e nós não podemos nos enganar que, por conta de já termos um seminário internacional da Friocruz com a Emerge, nós estamos aqui, e eu gostaria, inclusive, que eu não fosse o único membro da LIPE, porque eu estou vendo o Jorge da Silva não está com o LIPE, o Rubens não está com o LIPE, e se houver um golpe de Estado do Cunha, com o governo militar constitucional, e houver uma perseguição, eu quero ser preso junto com o Rubens, junto com a Maria Lúcia, que vai ter um foro especial, cadê a melhorzinha, mas eu queria marcar isso, porque hoje, pessoas estão sendo presas no Brasil por estarem com uma camisa com essa plantinha que está aí na sua. Nós temos notícia de que pessoas estão sendo ainda presas na apologia ao crime por simplesmente usarem uma roupa onde tem uma planta. Eu não consigo ver, acho que nem na Inquisição, nem na Idade Média, a bruxa tinha mais garantias do que hoje mais tempo. Eu não sei se uma bruxa era condenada porque ela estava usando uma camisa. Tinha que ter mais elementos. O inquisidor tinha que observar outras questões, para poder... É verdade que faz todo ser mulher, né? Sim. É, mas tinha todo um jogo, né? Era todo um jogo que era feito, havia um jogo, né? Tanto que nós temos lá o martelo das feiticeiras, que segundo o professor Zaffaroni, diz que é o primeiro manual processual. Então, havia todo um ritual, digamos assim, lógico. Hoje, para ser preso como traficante, basta ter qualquer quantidade de droga, morar na favela, se é negro, se é pobre, mas tem um ritual. Mas, em suma, feitas essas primeiras colocações, é importante para a gente situar que hoje nós estamos no marco de relativo avanço no debate, porque ainda existe, num outro campo, pessoas que estão, cada dia a mais, se colocando no campo conservador para retirar as conquistas, descumprindo a decisão do STF, descumprindo a Constituição, não falo nem mais em descumprir a Constituição, porque isso aí não é novidade, né? Mas, descumprindo, inclusive, as decisões do STF, criminalizando a marcha depois que o STF declarou que ela é legítima. Mas, em suma, vamos aos problemas. Temos que falar dos problemas. O primeiro problema que eu vejo no tema que está sendo colocado para o debate é o próprio título da palestra. Aqui a gente coloca impactos da legislação sobre maconha na segurança pública. Bom, não existe impacto de legislação sobre maconha porque não existe legislação sobre maconha. Não existe. A legislação é sobre drogas. Quem vai definir o que é a droga e a portaria da Anvisa que vai definir lá. A maconha é uma delas, uma dessas drogas. Então, acho que nós já deveríamos estar falando dos impactos da legislação sobre drogas na segurança pública. Por quê? Eu falo, né, como secretário da LIP, membro da LIP, de um campo que eu gostaria de marcar para o auditório. Alguns conhecem, outros não. Nós falamos do campo antiproibicionista. O que é ser antiproibicionista na questão das drogas? É ser a favor da legalização da produção do comércio e do consumo de todas as drogas. Isso é o campo antiproibicionista. Quem acha que tem que regulamentar somente o consumo? Quem acha que tem que legalizar só a maconha? Não está no campo antiproibicionista. Não está. Está mentindo. Por quê? O proibicionismo nunca proibiu todas as drogas, gente. Pelo amor de Deus, a maioria, a grande maioria, a quase totalidade das drogas são legais. As drogas ilícitas são poucas. Se nós formos pegar o rol de todas as drogas que estão legalizadas, princípios ativos de drogas legalizadas, qual é o universo infinitamente superior do que o rol das substâncias ilícitas? Então, o proibicionismo nunca proibiu todas. Muito pelo contrário, proibiu somente algumas. Então, tentar puxar mais uma que seria a maconha pro marco legal é se manter dentro do proibicionismo. É transformar a maconha no que hoje é o álcool, no que hoje é o tabaco, no que hoje é o rivotril, no que hoje é o viagra. Viagra é droga. Teve um senhorzinho que me entrevistou lá em João Pessoa, quando eu falei pra ele que viagra ela droga, ele falou assim pra mim, ele já tinha uma idade, né? Pô, mas é necessário, né, doutor? Falei, pois é, meu amigo, mas mata. Viagra mata. Mata mais do que maconha. Dizem que nunca ninguém morreu por overdose de maconha, mas por uso indevido do viagra, porque não tem política pública pra dizer lá no viagra, tinha que vir grandão no viagra, olha, quem tem hipertensão, não pode, cuidado, vai morrer. E aí, como diria o médico que falou pro meu pai, né, meu pai conta isso toda hora, né, é melhor um mole vivo do que um duro morto. Ele fala isso o tempo inteiro, né, mas isso ele teve uma orientação, ele teve um médico, ele teve um médico, porque ele paga um plano de saúde caro, né, porque ele tem condição de ter acesso a médicos que orientam, mas e a população que não tem, ou aqueles que acham que vão, né, por conta própria, né, os mais corajosos, né, tem muita gente que tem coragem pra usar droga de forma, né, não orientada. Então, acho que nós temos que ampliar o debate, né, da questão, o marco antiproibicionista. E também, por que que tem que ser a regulamentação da produção, do comércio e do consumo? Porque é o ciclo completo. Não existe só regulamentar consumo sem regulamentar produção e comércio. Se diz, hoje, né, que a experiência da Holanda não deu certo, que é um exemplo fracassado de legalização. Mentira! Não houve legalização na Holanda. Por que que não houve? Porque a produção nunca foi regulamentada. Era mais ou menos um milagre. É, ainda hoje, um milagre o aparecimento da maconha dentro do café. Até a maconha chegar no café, ela é toda ilegal. É tráfico, né, digamos assim, né. E aí, a polícia tem que fazer aquele jogo pra deixar entrar por trás e tal. Isso tudo, regulamentar só consumo, trazer mais uma droga pro marco legal, isso tudo é salvar o defunto. É tentar dar um pouquinho mais de ar para o proibicionismo. Tarifar quantidades. Eu, sinceramente, Luciano, eu não sei se a injustiça do garoto que foi preso com 25 gramas de maconha porque ele foi confundido como traficante é diferente da injustiça de um que é traficante mesmo vendendo 25 gramas de maconha. Pra mim, é a mesma injustiça. Então, acho que também a gente tem que parar com essa questão do que foi produzido pela criminalização. Nós não podemos reforçar o discurso criminalizador. E a criminalização das drogas, que é um processo político, um processo político é só a gente estudar a história que nós vamos ver que essas drogas já foram usadas, vendidas, circuladas no ambiente social sem problema nenhum, ela só passa a ser um problema depois da proibição, que essa proibição é feita através de convenções internacionais, de ambientes políticos, que não tem nenhum saber que legitime de uma forma séria nessa distinção arbitrária entre drogas lícitas e ilícitas. Aliás, por ser um processo político, nós temos que lembrar do Hobbes, que o Hobbes sempre falou que o Estado, ele, aí já era o absolutismo ilustrado, já tentando afastar o Estado, secularizar o Estado, que o Estado era o único que podia dizer o que é milagre e o que deixa de ser milagre. Hobbes fala isso. Só o Estado pode dizer o que é milagre e o que não é milagre. E existem dois milagres que foram construídos politicamente pela proibição. O primeiro milagre é a distinção arbitrária entre drogas lícitas e ilícitas. Esse marco absurdo, essa distinção que faz com que o meu filho, o Ravi, de oito anos, ao ligar a televisão quatro horas da tarde para assistir o maior time de futebol de todos os tempos, o Fluminense Futebol, no clube, ele seja, estamos no G4, não pode falar nada não, ele seja obrigado a ser bombardeado por publicidade, por informação publicitária de álcool, de cerveja. Aparece uma morena linda, linda, para lá e para cá com a garrafa de cerveja. Você fica assim, mas está lá, ele sendo bombardeado, ele com oito anos de idade. E se hoje, e o deputado Paulo Teixeira pode me desmentir se eu estiver errado, um projeto de lei tentando restringir o horário, não estou falando proibir não, da propaganda da cerveja para a partir das 20 horas, não passa. E por que não passa? Porque os mesmos que são contra a legalização das drogas ilícitas, são contra a restrição do horário da propaganda do álcool. Eu sei disso porque eu estava numa mesa aqui na Alerje, estava sentado do meu lado o Flávio Bolsonaro, vamos ter que falar o nome, não meus bois, já diria o titãs. E quando eu falei que no Uruguai existe política pública para drogas, porque quando Mojica legaliza a maconha, ele proíbe a propaganda da maconha em qualquer meio de comunicação e aproveita e proíbe também a do álcool, que lá no Uruguai pouco se fala, mas a propaganda do álcool é proibida em todos os veículos de comunicação, que isso também deveria ser um exemplo seguido pelo Brasil, ele vem do meu lado, nos embargos auriculares, pô doutor, mas aí fica difícil, porque os veículos de comunicação vão ficar na mão do governo, da propaganda do governo, só vai sobrar a verba do governo. Aí eu falei, bom, então vamos acabar com a proibida propaganda do governo nos veículos de comunicação, resolvi o problema. Mas, sabe, esse jogo, esse jogo econômico hipócrita que existe só pode ser desconstruído com o discurso antiproibicionista. Não vamos nos iludir que nós vamos dar sobrevida ao proibicionismo, porque nós vamos dar sobrevida a esse milagre, vamos legalizar só a maconha. Pô, 70% são presos na cocaína, gostei desse dado, então o único impacto que vai ter é de 30% no encarceramento, mas como o encarceramento está subindo cento e tantos por cento, nós vamos agora o convênio continua enchendo os cárceres no Brasil de pessoas pobres, por quê? E o outro milagre, além do milagre da distinção entre drogas ilícitas e ilícitas, o outro milagre operado pelo proibicionismo é a distinção arbitrária entre traficante e usuário. É uma distinção arbitrária por quê? Do ponto de vista da natureza, não existe distinção, qual é a diferença de um garoto que tem 25 gramas de maconha para fumar e um garoto que tem 25 gramas de maconha no bolso para vender? Do ponto de vista da natureza, os dois estão fazendo a mesma coisa, estão andando com 25 gramas de maconha no bolso. Qual é a diferença de uma pessoa que tem 30 pés de maconha em casa, para ele consumir o produto que vai ser daqueles 30 pés ou se ele tem 30 pés de maconha para produzir, para vender? Os dois estão fazendo a mesma coisa no mundo natural, eles têm a posse de 30, tanto que no Brasil já teve períodos em que não havia uma pena diferenciada para traficante e usuário. O artigo 281 do Código Penal, até o 1968, ele não fazia distinção entre quem tinha substância para uso próprio e quem tinha substância para outros fins. Não havia essa distinção. Até que foi parar na jurisprudência, nos anos ainda 40 ou 50, o debate se quem tinha substância para uso próprio era ou não criminoso, porque tinha um artigo que falava que quem induz instiga, auxilia alguém a usar drogas, então se o parágrafo diz induzir e instigar a usar drogas, significava que usar drogas não era crime, tudo uma construção jurídica e o STF decidiu ainda nos anos 50 que ter a posse para uso próprio não era crime, só que quando veio o AI-5, 15 dias após o AI-5, um decreto altera o Código Penal e diz que nas mesmas penas incorre quem tem a substância entorpecente para uso próprio, igualando a pena do usuário traficante, só que o tiro saiu pela culatra, porque quem estava sendo preso na posse de droga era o filho dos filhos de militares que já estavam fumando maconha porque a maconha já estava sendo uma droga que tinha o consumo massificado nos festivais de rock, aí quando os militares começaram a ver pô, meu filho está sendo preso porque ele tem um cigarro de maconha e está sendo colocado no mesmo lugar daquele outro lado do morro que vende a droga para ele, não pode, meu filho é diferente daquele neguinho, aí veio a lei 6368, aonde? 1976, no meio da ditadura, para quê? Para dizer que o filho do militar era diferente do neguinho do morro, para dar o artigo 16 que permitia fiança, e o artigo 12 para o neguinho do morro, e depois essa lei atual que todo mundo diz que é um grande avanço, piorou ainda mais esse milagre, essa construção política que distingue usuário e traficante, para o usuário não cabe mais pena de prisão e para o traficante aumenta a pena, é neguinho do morro, tem que sofrer, não basta 3 anos de pena mínima, porque aí pode cair um juiz maluco aí, um Rubens Casara, para dar uma pena alternativa, não, bota 5 anos para não ter pena alternativa, então, essa construção nós também estamos aí, não adianta a gente ficar lutando só pelos usuários, gente, pelo amor de Deus, os usuários, eles precisam ter os seus direitos reconhecidos a partir do momento em que a gente mudar essa política e desconstruir esse milagre do proibicionismo, não tem como, eu ouvi lá no Senado, como é que chama aquele senhor lá da Bahia que fez a fala, hein? o Nery, sensacional o Nery, o Nery falou lá na Secretaria Nacional de Drogas uma coisa importantíssima, cara, tuberculose dá febre, né? Mas se você cuidar só da febre todo dia, o cara vai morrer de tuberculose e está arriscado a morrer de tuberculose sem febre, né? Já está no Valgina fazendo um efeito, né? Ela vai morrer de tuberculose, então não podemos ficar cuidando da febre, gente, não adianta a gente se reunir agora para discutir se vai ser o usuário vai ser com 20 gramas, se vai ser com 50 gramas, pelo amor de Deus, a construção política vai continuar sendo feita porque se chegarem na delegacia conforme o Jorge falou e o policial virar para o delegado e falar, olha, ele estava oferecendo, não precisa nem levar para a pessoa, a testemunha que o delegado vai autuar ele como traficante, mesmo ele tendo pequenas quantidades de drogas. Essa é uma construção política que vai permanecer porque ela não é um defeito do sistema. Ela faz parte da própria natureza do sistema. o sistema penal é seletivo. Quem ficar buscando a boa criminalização vai bater com a cara na parede. A boa criminalização é o seguinte, agora uma criminalização que vai pegar político, é o sonho de consumo, vamos pegar agora os políticos, os empresários, gente de dinheiro, esse que é o discurso que foi do Tropa de Elite. Quando o Capitão Nascimento estava dando saco no garoto no morro, uma parte da plateia aplaudiu, outra se revoltou. quando ele deu soco na cara de político, todo mundo se juntou para aplaudir. Você está entendendo? Quer dizer, a boa criminalização parece que ela não tem um enfrentamento que deveria ter porque a boa criminalização é uma isca para nos pegar. Quando havia a votação da PEC 37 em 2013, onde ia se discutir se o Ministério Público deveria ou não ter poderes investigatórios. O Ministério Público, naquele momento de manifestações na rua, veio e colocou a seguinte, olha só que coisa genial, que milagre, milagre do Robson. Olha só, nós não podemos deixar de investigar porque se o Ministério Público não investigar, quem vai investigar os políticos? A polícia não investiga político. Esse é o discurso que o Ministério Público conquistou os black blocs. Os black blocs, na página deles, convocaram as pessoas para ir às ruas para derrubar a PEC 37. A PEC 37 foi derrubada. imediatamente o Ministério Público arquivou todas as investigações em relação aos governantes do Rio de Janeiro naquele momento e criou uma comissão para investigar quem? Os black blocs. Bem feito, cara. Acreditaram no processo de criminalização. Então, nós temos que aportar o debate da legalização das drogas no marco verdadeiramente antiproibicionista e esse marco antiproibicionista tem que ser aportado dentro do marco abolicionista. É isso. se não fizermos essa cadeia nós vamos ficar maquiando o defunto. Já viu como maqui o defunto? É terrível. A cena mais triste que tem a família faz muito isso. Lá passar um blushzinho na vovó, lá na UTI, para ver se ela fica mais corada. É isso que nós estamos trabalhando. Então, quais são os impactos desses dois milagres? Eu falei que a criminalização das drogas opera milagres, milagres são feitos através de políticas de Estado. O encarcelamento em massa das classes populares que não é um defeito, não é um defeito. Esse negócio de ficar procurando o grande traficante, isso é uma loucura, isso é uma mentira. O grande traficante é o sistema financeiro. Não existe a figura, um ser, ah, o Fernandinho Beramar. Que Fernandinho Beramar, gente? Nós estamos falando da quarta maior economia do mundo, segundo o FMI. Quarta maior economia. Não se coloca a quarta maior economia do mundo na mão de pessoas físicas. A quarta maior economia do mundo está no sistema financeiro. Foi assim que descobriram nos Estados Unidos o envolvimento do HSBC com a lavagem de dinheiro de trilhões de dólares, que saíam do México sem escrita nenhuma em aviões. Do México, onde é que tem aquela matança toda, lá para os Estados Unidos. E sabe qual foi a pena? O HSBC foi multado em bilhões de dólares, ou milhões, acho que foi em milhões. É, lava trilhões e é multado em milhões. E nenhum executivo do HSBC foi criminalizado, preso, porque isso poderia gerar problemas para o sistema financeiro. Essa é a realidade. Mas, enquanto o sistema financeiro e o capitalismo se aproveita dessa economia, e os Afaroni e outros estudiosos já mostraram que nessas últimas crises do capitalismo, se não fossem os negócios ilícitos, não é só droga não, contrafação, isso tudo vem aí no neoliberalismo, as grandes máfias, o capital tem que circular livre, então o capital circulando da onde vem o que menos interessa em toda a conta, tá, porra, tá lindo, só não pode ficar com o neguinho, é do burro. Então, toda a política de repressão às drogas se dá no varejo das drogas, onde esse negócio é menos lucrativo, mas isso não é um defeito, isso é inerente à própria natureza do sistema. Onde a polícia vai procurar droga no HSBC não vai encontrar. No HSBC vai encontrar só uma descrita que precisa de toda uma complexidade de uma investigação para poder relacionar aquilo com droga, agora meteu pela porta do barraco e encontrar uma quantidade de droga e prender quem estiver ali por perto, isso é mole. O sistema de justiça criminal funciona nessa facilidade. O primeiro critério seletivo é o local onde o crime ocorre. Nós só trabalhamos nos crimes que ocorrem no espaço público. Existe uma dificuldade muito grande se trabalhando em crimes no espaço privado, mas não é defeito, isso é a natureza do sistema. então, além do encarceramento em massa das classes populares, que é um dado, mulheres, nós temos a produção de cadáveres na forma do massacre. Ou seja, um dos efeitos cruéis da proibição das drogas é o massacre, produção de cadáveres. Isso eu estudei no doutorado nos chamados autoresistência. Segundo Zaffaroni, massacre, antes de tudo, homicídio múltiplo, embora na forma de prática, ou seja, de exercícios de decisão política e não de ação isolada emergente de algum segmento. Assim, não entram no conceito de massacre os casos de assassinatos policiais isolados que não sejam o resultado de uma prática sistemática. Mas, grupos de extermínio, sim, são práticas sistemáticas. Autos de resistência são práticas sistemáticas. Nós estamos diante de uma política criminal com o derramamento de sangue. Nós temos uma produção aqui de cadáveres, principalmente no estado de Rio de Janeiro, e todas com a rúbrica de uma legitimidade dada pelo poder jurídico. Porque muito se fala que a polícia mata, mas pouco se fala que o promotor de justiça diz que o policial matou dentro da lei, porque os autos de resistência são arquivados. E eu fui estudar os processos que arquivam os autos de resistência. Estudei 300. E eu vi qual é a fala que legitima, qual é o discurso que legitima a matança. E qual é o discurso? Quem morreu é um cara que merecia morrer. Porque é traficante de drogas. Ser traficante de drogas é ser matável. Eu termino o meu livro dizendo que eu acreditava que traficante de drogas era muito perigoso. Hoje eu acredito que perigoso é ser traficante de drogas. Se o cara é identificado nessa situação, ele perde a garantia de todos os direitos, inclusive o direito da vida. E o debate no Brasil não é violência policial. Mentira, o debate no Brasil é em relação a quem essa violência se dirige. Ah, o cara era pedreiro ou era traficante? Era dançarino ou era traficante? Você está entendendo? Quer dizer, se for traficante, essa violência é uma boa violência, uma violência legítima que deve... Mas isso aí é produto do quê? Vamos botar agora, vamos prender os promotores? O que é isso? Vamos prender os policiais que estão matando? Mentira, vamos legalizar as drogas, acabou o milagre, a fantasia. Legalizado, não tem mais o traficante, desconstrói o matável. É isso que nós temos que fazer. Essa inserção, essa coragem que nós temos que ter para avançar no debate. Meu tempo está acabando? Se falou aqui da questão, quer dizer, eu tenho que avançar na conclusão agora também porque eu não tenho mais tempo. Mas, o que vai fazer com que qualquer país se insira no debate das drogas de forma racional, que é a forma que a gente... Falar em racional é até perigoso, porque os grandes massacres também são produzidos de forma bem racional. Mas, se nós queremos um marco politicamente avançado em termos de distribuição de justiça social, nós temos que falar em política pública para drogas. A droga que, efetivamente, o Brasil teve redução de consumo e controle foi o tabaco. Uma droga legal, porque foi a única droga que o Brasil, efetivamente, fez política pública. Fora isso, nós não vamos poder encarar. Agora, como fazer política pública com drogas proibidas? Quando se proíbe uma droga, você fecha todas as possibilidades de política pública, porque a única coisa que sobra é uma política criminal na forma da seletividade, na forma da violência, porque essa violência dos autores de resistência, elas não estão fora do direito, não. Estão dentro do direito. É uma violência conforme a lei, porque os autores de resistência são arquivados. Então, como é que nós vamos desconstruir isso? Somente através do processo de legalização da produção do comércio e do consumo de todas as drogas. Essa é a nossa proposta. Eu agradeço o espaço que está sendo dado à LIPE para novamente estar aqui na Inerte para poder debater com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.